Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Olha, eu quero trazer pra você aqui agora um áudio bombástico que afastou um juiz da Lava Jato. A voz seria do magistrado revelando ameaça a filho de desembargador. Negócio tenso, tá? Meio pesadão aí. E mostrando, inclusive, bastidores da Lava Jato que eu e você, assim, nós não temos nem noção, né? Esta que foi considerada a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil, não teve outra. E dificilmente terá outra, porque esta operação foi rapidamente extinta por poderosos. Por quê? Porque prejudicou todo mundo. Eu lembro muito bem, né? Do nosso querido gênio, né? Gênio Emílio Surita. Inclusive o Emílio passando por um problema aí bastante complicado de saúde, mas tá firme, tá forte, tá indo trabalhar na medida do possível, né? Tratando, pelo menos o que diz aí a imprensa, a questão aí de um câncer no estômago, mas tá no intestino, né? Mas tá trabalhando lá. O Emílio falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, esse país só voltará a ter paz, a ter paz, quando tirarem o Bolsonaro do sistema. E por quê? Porque o Bolsonaro é um mau gestor? Não. Porque foi um mau presidente? Não. Porque é genocídio? Não. Porque é fascista? Não. Não, não tem nada disso. É porque pura e simplesmente não rouba e não deixou ninguém roubar. Esse é o problema. Ó o vento. Ó o vento. Não roubou, né? E não deixou ninguém roubar. Então, muita coisa aconteceu nesses últimos tempos. Eu vou colocar o áudio pra você aqui agora, tá? Pra você acompanhar. Inclusive é um áudio que tá aqui na Oeste, tá? Onde o advogado João Eduardo Filho, desembargador Marcel Maluceli, gravou um vídeo mostrando uma ligação que recebeu do agora juiz afastado da Lava Jato. E vejam só vocês que coisa tenebrosa. Vamos lá? Fernando Gonçalves, primeiro, o senhor pode ligar novamente pra cá. Não há problema nenhum, né? Eu só preciso que o senhor passe o telefone ou passe o contato do produtor Marcelo Maluceli em relação ao distrato aqui do imposto de renda referente aos filhos. Ou seja, é uma coisa do passado, é um resíduo do passado, que ele tem um crédito que pode abater no imposto de renda, pode computar em favor. Entendi, mas olha, me desculpe. Eu estou me passando o número. Me desculpe, o senhor tá ligando sem ID do chamador? Eu não faço ideia quem seja. Mas o senhor, tudo bem, mas consta o senhor aqui como sendo um dos filhos e consta aqui o seu número, então nós estamos ligando pra isso. Hum, mas assim, eu não... Essa história tá bem estranha, viu? Me desculpe com todo respeito, mas se o Marcelo... Como é que eu teria o seu telefone aqui, é uma questão só de imposto de renda. Se o senhor quiser, eu ligo diretamente pro seu pai, não tem problema, não há problema nenhum. Então, acho melhor o senhor fazer isso, né? Então eu faço isso, eu ligo diretamente pro seu pai e passo isso. Eu só não queria incomodar que aqui consta o seu número, o seu nome, o seu CPF e a questão de revíduo do passado de despesas médicas. A ideia era não incomodar. Mas se o senhor prefere assim, nós estamos só utilizando aqui um sistema que diz Skype pra economizar valores da justiça federal, não há, não há... Se não aparece, é só por isso. Mas eu ligo pra ele diretamente, não há problema nenhum. É assim, é que o senhor ligou e falou... O senhor ligou e falou, eu gostaria de falar com o Marcelo Maluceli. Agora o senhor tá falando que aparece aí que eu sou filho. Então, assim, fica meio ambíguo, né? Até a... A contato que tem do doutor Marcelo Maluceli, esse é um contato antigo, aparece no seu telefone. Então, por isso que nós estamos ligando. Não, esse número nunca foi do Marcelo Maluceli, senhor. Me perdoa. Também, assim, faz muito tempo já que eu também não tenho qualquer tipo de cooperação de convênio junto à justiça federal por conta de dependência de servidor. Eu já sou maior de idade faz tempo e não tenho convênio algum. Não, sim, sim. Mas aqui, sim, sim. Isso aqui é uma data antiga. O senhor tem 28 anos de idade. Isso aqui vai ter feito de coisa de mais de 10 anos atrás. Vamos dizer, 10, 15 anos atrás. Pelo menos aqui a data que refere aqui. 2001, 2002. Isso aqui é coisa antiga. Ah, então tá bom. Então o senhor entra em contato com ele. Beleza? Se o senhor prefere, eu ligo pro seu pai diretamente. Eu só não gostaria de incomodar. Só isso. Tá bom, claro. Pode ligar, então. Faça o que for melhor. Então eu ligarei, digo o que falei com o senhor. Digo o que falei com o senhor e que o senhor me autorizou a ligar pra ele incomodado no próprio tribunal. Ah, pode falar. Incomodado. Qual é o nome do senhor mesmo? Fernando Pinheiro Gonçalves, né? Isso. Ah, tá. Pode chamar aqui no setor de saúde. Nós temos aqui. Setor de saúde. Setor de saúde. Setor de saúde. Fernando Pinheiro Gonçalves. Tem certeza que esse é o nome do senhor? Tenho certeza absoluta. Então tá bom. E o senhor tem certeza que não tem aprontado nada? Ah, agora tá certinho. Aprontado? Meu Deus. Aí o cara desligou. Eu vou explicar pra você. Vou explicar. Eu sei que você tá ouvindo isso. Mas o que tem a ver esse áudio? Vou explicar pra você. Só dar um recadinho e já volto. Olha só. Você gostaria de portas abertas pra você neste ano que tá passando tão rápido, né? E até agora, veja bem. Até agora você não fez nada pra mudar isso. É por isso que eu quero convidar você a trabalhar comigo e ganhar entre 2 e 10 mil reais por mês. Que tal? Rodrigo, dá pra ganhar mais? Na verdade, ganha menos? Então, tem um link aqui na descrição que se chama Meu Novo Trabalho. É isso mesmo. Meu Novo Trabalho. É um link que tá aqui na descrição que vai direcionar você pra uma página onde vai rolar uma explicação. É rápida. Vai rolar um videozinho mostrando pra você na prática. Inclusive com depoimentos de muitos brasileiros que tiveram a sua vida transformada. Ó, depois de um clique, uma ideia já pronta, concebida, que parece difícil, mas que na verdade não é. Por quê? Porque, lamentavelmente, hoje a cultura do brasileiro de compartilhar o que é bom, infelizmente, ela não é praticada. E nós estamos aqui, acredite, pra compartilhar com você a oportunidade pra você trabalhar de casa, no intervalo do seu trabalho, no intervalo da faculdade. Não importa. Rodrigo, já sou aposentado, não tenho mais idade pra isso. Para com isso. Não deixa ninguém colocar isso na sua cabeça, não. Se você tem a vontade de ajudar os seus filhos, ajudar os seus netos, a aposentadoria tá pouca? O link aqui na descrição. Se você está começando uma vida, ou se você percebe que você não consegue, já tem uma vida, mas não consegue conquistar as coisas por conta da sensação de uma CLT. É o tal do emprego registrado, carteirinha assinada, que dá uma sensação de segurança, mas que não é bem assim. Assim, a CLT costuma colocar um teto na sua cabeça que te impede de crescer. Eu estou chamando você para começar algo novo. O link tá aqui na descrição. Meu novo trabalho. Clica lá. Você será levado a uma página onde vamos explicar pra você a sua oportunidade, aquela que vai mudar a sua vida. Mas assista até o final. É muito importante, tá? Porque muitas pessoas não têm paciência de ouvir o que nós temos pra falar e acabam perdendo esta grande oportunidade. Corre lá. Link na descrição. Não perca mais tempo. Eu quero ajudar você. Muito bem, pessoal. Eu vou explicar pra você, então, essa questão. Você já vai dando o seu like, comentando e compartilhando. É muito importante. A West traz aqui, ó. Divulgado o áudio que afastou o juiz da Lava Jato. A voz seria do magistrado que revela uma ameaça ao filho de um desembargador, tá? Então, o que que tá rolando aqui? O advogado João Eduardo Malusselli, tá? Ele é filho do desembargador Marcelo Malusselli. Ele é o cara que está gravando esse vídeo, mostrando uma ligação que recebeu do agora juiz afastado da Lava Jato atual, o tal de Eduardo Apio. Esse camarada, vocês vão lembrar dele. O magistrado ficou conhecido por usar a senha LUL 2022. Ou seja, fazendo aí uma alusão, né? Bastante clara, vou colocar na tela aqui pra você, ó. Bastante clara, né? De uma espécie de apoio ou ligação ao atual presidente da república, o Bárbara. LUL 2022. Esse camarada, então, ele usava essas senhas para obter acesso aos sistemas do tribunal. Um cara extremamente simpático aí ao Bárbara. Na ligação, o Eduardo Apio, que é esse juiz afastado, cara da senha, se identifica como Fernando Gonçalves Pinheiro, ou seja, usa um nome falso, um suposto servidor da área da saúde da Justiça Federal e faz uma ameaça a Malusselli e analisa, análise de peritos da Polícia Federal, então, constatou que a voz é do juiz afastado que usava essa senha LUL 2022, tá? O juiz, até aqui, ó. O Van Hatten compartilhou no seu perfil no Twitter e ele coloca aqui, ó. Juiz LUL 22, ó, LUL 22, passando trote telefônico, foi afastado, vergonhoso, vexatório para a marstratura. Vocês veem que o Malusselli aí estava almoçando, né, o filho do desembargador, quando recebe este telefonema sobre acesso ao número de telefone utilizado, então, nesta ameaça. o desembargador federal, a partir de publicação de print de tela, né, com dados sensíveis do advogado, apurou-se que o juiz federal Eduardo Fernando Apio acessou o referido processo judicial duas vezes, em 13 de 4 de 2026, em um horário muito próximo àquele da ligação do telefônico e suspeita, informou a Polícia Federal em um laudo. A informação consta do voto do Corregedor Regional da Justiça Federal da 4ª Região, Cândido Alfredo Silva Leal Júnior. Em virtude deste fato e de outros argumentos usados pela Justiça, o Tribunal Regional da 4ª Região afastou o juiz do comando da maior operação de combate à corrupção do Brasil. Ou seja, inacreditável, né, para o judiciário brasileiro, é inacreditável um juiz, né, um homem que tem acesso a processos, um homem que tem acesso ao CERN, né, vamos exagerar aqui, as vísceras da maior operação de combate à corrupção do Brasil, né, ter como senha, como código, as iniciais do atual Presidente da República, bisbilhotando o sistema judiciário de uma maneira extremamente estranha e, ainda mais, utilizando conhecimentos antecipados, né, aos processos para tentar intimidar colegas dentro, né, do poder judiciário. Isso mostra, gente, de tudo que está acontecendo no nosso país, como que se não bastasse a fragilidade da justiça brasileira. Coloca pra mim aqui nos comentários o que você pensa de tudo isso, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações, dê o seu like e nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais pra você. Até já! Tchau! 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 Tchau!